Fala aí pessoal, hoje estou aqui na estrada para fazer um vlog rápido de o que eu acho da Versys 300 na estrada Estou aqui na Bandeirantes, voltando para a casa de uma viagem E a Bandeirantes é isso, 120 de limite Bom, 120 com a Versys, tranquilo, vamos lá Se você se acostumar a andar a 9 mil giros Que é quanto que está lá andando, não tem jeito Mas é assim que ela foi projetada Ela é confortável, esse refletor aqui funciona bem se eu abrir o vento bem na minha cara Se não ele está batendo mais ou menos aqui em cima do capacete E ela é bem estável, não é uma moto super leve para ficar dançando para um lado e para o outro Então ela aguenta bem, muito bem É lógico, se você quiser andar mais que isso é só abrir a mão Mas ela vai Só que aí bebe que nem um condenado Então assim, se eu precisar fazer uma ultrapassagem, enxabou, não precisa nem que chamasse Enxabou ela vai Mas o melhor, eu acho mais confortável ficar nessa faixa de 110, 120 Assim, andando mais rápido de caminhão, já está meio caminhondado Com o cuidado é você ficar, você não conseguiu, você não conseguiu ser mais rápido de caminhão A gente não vai descer Lógico, tem muita gente que anda super acima disso O pessoal de moto, aí na estrada, andando a 140, 150, de moto de trigo Hoje até que não está muito montado, no final de semana normal, se fosse feriado, está para voltar Mão contavelmente nossa felicidade Bebrando esse negócio Quase me deixo E pelo calor T bizarro É forte Eu acho que é Fuma Acho que é Senhora En Hampplicar T到ca Está forte Normal, na pista, 3 quilômetros. Ele tá morto, né? Ou vocês acham que as minhas viagens é só estradinha de terra, aquelas paisagens bonitas, acho que é só isso, né? Pra chegar lá tem que pegar estrada. Essa mesmo, fui pra Tirapina, São Pedro, fui na Bandeirantes até o 525. Não, não, 125 não, até o 140 quase. 125 é onde eu parei pra Fumim, que é... tem 2 graus, um de cada lado, um é norte, outro é sul. Estamos chegando em Jundiaí, Jundiaí é sempre encrencado pra passar, vamos ver como é que tá hoje. E pra quem não é aqui de São Paulo, você pode conhecer as estradas aqui, ó. Essa é a Bandeirantes. A Bandeirantes sai de São Paulo, vai até Campinas, depois segue pro interior. Ela vai paralela com a Anhanguera, o sistema Anhanguera-Bandeirantes. e as cidades que tem aqui, todas tem uma atividade econômica fortíssima. E o conforto, ah, quem falar do conforto, falar do banco, falar de versos da estrada, não falar do banco é esconder o jogo. O banco é duro, muito duro. Assim, eu acho que ele não é tão ruim quanto o pessoal fala, mas ele é duro. Eu já vi muita gente reclamando que escorrega pra frente, isso não acontece comigo. Eu não escorrego pra frente. Mas ele é duro, é duro mesmo. Eu consigo mudar de posição. Eu mudo a posição do pé na pedaleira, dá uma aliviada. Mas o bicho é duro mesmo. Então ele cansa, uma hora que cansa. Uma hora que se não aguenta mais, se não tá uma barata. Eu não gosto de chegar com a pedaleira, escuro segundo. É muito urgente, ao mesmo tempo, pra entrar na Marginal. E aí para. Normalmente para. O meu maior receio é uma estrada, uma estrada grande, é um cara me bater por trás. Por isso, o meu maior medo da estrada é eu ter me bater por trás. Esse é o pior. O segundo é estourar um pneu com um caminhão na frente e uma lona. Pedágio. Ah, pedágio. Tem que parar, apagar. Não. Bandeirantes, não. As principais estradas aqui de São Paulo não cobram pedágio de moto. As secundárias depois cobram, mas é Bandeirantes, Anhanguera, Castelo. Não cobram. Rodonel não cobram. Eu acho que esses caras chegaram à conclusão que estavam perdendo tanto tempo com moto segurando a fila que é melhor deixar passar. Passa tanto carro que não vai ser a moto que vai fazer a diferença. Chegamos. Mais uma viagem completa. Muito bom.